Oi amiguinhos, hoje a gente vai gravar o desafio do Smoot Challenge E antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e mande para todos os seus contatos E fiquem até o final do vídeo, porque é no final que a gente vai mandar os beijos Então, solta a linheta! Um resumo mais ou menos de como é esse desafio do Smoot Challenge Mas vocês vão entendendo melhor no decorrer do vídeo Antes de sortear o ingrediente, como acabar todos, a gente vai bater no liquidificador E a gente vai ter que tomar pelo menos 3 goles, senão para a prenda E como vocês podem ver, tem muitas coisas ruins E algumas boas, tem só uma Tem mais ruim do que boa Eu não vou tomar nada não Então a gente vai tirar pedra, papel, tesoura para ver quem escolher, entre água ou leite Então vamos lá Pedra, papel, tesoura Ai gente, eu não sei qual que eu quero Parece que tem coisa que vai ficar melhor no leite, só que tem que viver no água Ai, eu acho que eu vou pegar leite, gente Eu vou pegar leite E não fiquei com a água Eu vou pegar leite, gente, porque se eu pegar mescal, pelo menos fica leite com mescal e eu gosto Eu acho que aqui é uma boa escolha, não sei Então vai, agora sorteia Tá, eu vou pegar esse papelzinho, gente Ai, você é apanhado Não precisa Não precisa Que que é? Ai, gente, que azar, eu faço isso Ai, gente, derrubou no chão Que desastrada É Açúcar Ela teve sorte Esse aqui é açúcar, mamãe É, açúcar Gente, eu acho que não fica muito bom água com açúcar, não, né? É, eu também acho Vamos sortear O que que é? Abre Leite compensado Aqui, ó, vou te dar Ela vai ter que colocar com a colher, ó Tenta colocar sem a colher, primeiro Não, tem que colocar com a colher para arrapar tudo Como por causa que ninguém merece tomar leite com alface, né? Fala certo Que azar é isso Que é leite com alface Ai, meu Deus O meu açúcar tá tudo no fundo Olha isso Ai, eu acho que vai ficar Bem legal Bem no fundo Gente, eu tô achando que eu não vou comer isso Não vou tomar isso Tá, agora a gente vai sorteando Sortei aqui, ó, a gente Ai, meu Deus, gente Eu não vou tomar a alface Tá, vem, o que que é? Tcharanã Tcharanã Rufem os tambores Sal Meu Deus, eu só pego sal e açúcar Isso daí é sal, né? Eu espero que sim É sal Parece bicarbonato A gente vai fazer a água com foco Ai, mas tá A gente, olha a vez Ai, eu não vou querendo mais não Ai, gente O que que é? Cobertura! Eu tô tipo sortuda Menos o alface O alface não foi sorte Até, coloca Abre aí Uh, foi no dedo dela Ah, essa cobertura tá dura Vamos juntos Não vai, não pode pôr o pote inteiro Não, é ficar assim Cara, gente, olha isso Eu não sei se vai ficar bom por causa do alface Tá bom Tá bom, tá bom Agora vamos pra próxima Juiz, sorteio Ah, gente Olha, eu tô tendo sorte mais ou menos Você quer tomar a minha coisa aqui? Não, obrigada Nescau Nescau é bom? Só que se ela tivesse pegado o leite ia ficar melhor, gente Com Nescau Então põe aí tudo em Nescau Gente, agora eu vou sortear o meu Só quero isso Ai, gente, será que será que vai ficar? Ovo, ovo, tem que ser ovo Ovo, ovo, ovo Cebola Gente, ela pegou cebola Ela pegou cebola Pegou cebola Gente, eu lá Olha, além de pegar cebola ainda, vai pegar pote Meu Deus Esse é bom É Agora eu vou ter que sortear o meu Não, isso é jogo Gente, agora eu tô cheirando cebola aqui Eu não quero Mas eu tô ofendida Margarina Margarina Gente, que doido Por que eu tenho que pegar margarina? Margarina 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 ruim Ai, eu não vou tomar não Não, não Tem que ser o leite Deu um quadro e tem cebola Agora eu quero esse Ai, gente Tomara que a gente não passe mal com cebola Queijo Até que é bom Não é bom Bom Essa ficou horrível, gente Eu gostei Vai, gente Como é que você, Gil? Ovo, 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 ovo Cadê a torcida do ovo? Ovo, ovo Leitinho Leitinho Meu Deus, já peguei leite Com mais leite Vai ficar Eu vou pegar leite Com água Não, a Luana pegou leite Eu vou pegar leite também Porque meu pai vira leite Se não tivesse colocado margarina Nem sal E eu devia ficar Eu quero esse Ai, gente O que que é? O que que é? Banana Eca Não quero banana Oh, bananinho Não quero, gente Eu não vou tomar Eu tô falando Vai Não sei Não sei Não sei Gente, eu vou sortear Você não vai ter Não 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 Granulado Ai Ai Ainda Ainda bem que não é ovo Gente, eu espero que não seja ovo Deixa eu ver Não 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 Tá Tchau, gente Vou sair do vídeo Quer ver, gente É ovo Tente Ovo Ela tem que Pá Ovo Gente, eu vou embora desse vídeo Não Calma, não ajuda A Lupe não tem que ficar Não, eu vou embora Ô, meu querido Gente, pra mim é café Também é porque é café É, porque é É Melhor do que ovo Eu sou muito azarada, gente Agora a gente vai bater Ai, tá muito ruim Agora a gente vai ter que bater Ajuda a lançar pior, gente Ui Desastrada Gente, agora a gente vai bater Eu não quero tomar E depois Vocês vão ter que tomar Gente, o melo tá com cheiro horrível de cebola Tá saindo cheiro pelo local inteiro Foi também que eu se escapei desse desafio É Ai, que doido Ai, que doido Ai, que doido Ai, que doido Eu tô arrepiada já Tô de ver esse negócio Ai, doido Parece que vomitaram mesmo Agora eu não vou tomar mesmo Eu não vou Calma, não Gente, a gente vai ter que experimentar Quando a gente não gosta, a gente vai só Vamos dar falta aí É, ganhei Tem que ser três Corre Um, dois, três Vamos lá Um, dois, três Gente, tá muito salgado Eu não vou tomar, não Eu tô muito salgado Tá salgado e amargo Eu não vou tomar Não, não, não Eca, gente Que ruim Eu não vou tomar Eu não vou O meu tá muito salgado e muito amargo Eca, eca Que nojo Não vou tomar Se vocês quiserem experimentar, vocês podem Mas eu não quero Eu vou pagar a renda, mas eu não tô Gente, eu vou peter Tá horrível O meu também O meu tá muito salgado e amargo ainda Gente, realmente Eu quase vomitei Eu tive que tomar água Senão eu ia vomitar Aqui, meu Deus E esse a mim não vai se escapar dessa água Eu vou tomar um gole de cada coco Eu não vou tomar Vai sim Você vai tomar e a gente vai pagar a renda Não, quer ser bem? Não, se ela não comer, ela vai pagar a renda também É verdade E pode tomar Toma De meio do meio Que tá uma delícia Vai, Cécoli Pode tomar Só um toalhinho Coincido É pra tomar, ó Tô vendo Ai, que doido Ai, que doido Viu? Tá salgado e amargo mesmo Agora aqui, ó Não Esse aqui é pra tirar o gosto É pra tirar o gosto Ó, eu te dou água Eu te dou água Não, eu tenho que tomar Não, eu tenho que tomar Tem 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 que tomar Vai Vai, Don't Toma o nariz Ai, gente Toma o nariz e toma Ele tá muito bom Toma A Luana vai ter um brinqueado pra ela Dá a mão Deixa eu pegar a ceaba dela Olha a carta dela Gente Agora a gente vai ter que pagar a prenda Tá bom, Estêvans? Tá bom Tá bom Tá bom Então toma mais Tchau Beijo desse vídeo Vão para Crescendo com Amanda Lara Jaime Pereira Matão São Paulo As Aventuras de Lisa Canal da Kimeli Stephanie Leza World FGMQ Sandrine E. Taliane Militão Honglei do Vlog Nete Santos Vovó Lili Mundinho da Cami Amanda Silene Cantor Egnaldo Cardoso Alexandra Mairin Que Make Up Aventurando com Mimi Mariana Machado Cantinho da Tuca Vic Nunes Clarice e a Diversão Divertindo com a Kelly Cristina Nath e Artes Variedades da Mila Anny e Rosil Dudu e Rafa Miguel Curioso Geovana Cedrão Daniela Davi Caio Caio Luiz e Angelita Vitória e Luan Tereza e Paulo E para Minha Bisavó E para Minha Bisavó Um beijão Mua E se nos próximos vídeos vocês quiserem que eu mande um super beijo para vocês Deixem aqui embaixo nos comentários Agora é hora de pagar a prenda Eita Eu não quero Gente coloca aí nos comentários Não Daí a gente se escapa Vai Abaixa aí Ai meu Eu tô com frio Eu tô com medo Bem legal né Caiu tudo fora Agora a gente pega Menina vai apanhar Caio que eu vi o novo na cabeça Tá tremendo Ai Que nojo Que nojo Que nojo Espero que vocês tenham gostado Porque eu não gostei dessa parte Espero que vocês tenham gostado Eu fiz um incêndio Irmão Vamos ficando por aqui Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau